Malaquias, capítulo 1º. Como eu disse aos irmãos, nesse mês de fevereiro, nós exporremos o livro de Malaquias, porque no mês de março começaremos a exposição das parábolas de Jesus. Qual não é a minha alegria ao ver o reverendo Francisco Jefferson sentado ali junto a Ellen no nosso meio nessa noite? Dou as boas-vindas a eles. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Malaquias, capítulo 1º. Malaquias, capítulo 1º. Malaquias 1º. Pode ficar em pé, irmão. Malaquias, capítulo 1º. Malaquias, capítulo 1º. Nós vamos ler este texto da Palavra de Deus. Preste bastante atenção. Assim diz a Palavra do Senhor. Setença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Isaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém, aborrecia Isaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu as destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O Filho honra o Pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazeis o coxa ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Todos comigo até o 14. Tomara houvesse entre vós, quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde os nascentes do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseia e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o colcho, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitarei-a eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Pai, lê um capítulo desse na Tua Bíblia, e eu deveria deixar a gente tremendo. Ó Pai, mas nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu graça em Cristo Jesus. Pai, eu quero pedir que no nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito, venha aquecer o nosso coração nessa hora. Venha abençoar a nossa vida. Venha, Deus, ó Pai, converter a nossa alma. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nós precisamos de uma intervenção do Espírito Santo. Pai, nós precisamos de um quebrantamento. Pai, nós queremos, já, depois da leitura desse texto, começar a pedir perdão, quando não oferecemos o melhor da nossa vida para o Senhor, quando não oferecemos o melhor do nosso tempo, quando não oferecemos o melhor, Deus, ó Pai, da nossa adoração, da nossa saúde, quando não oferecemos o melhor de nossa família, quando não oferecemos o melhor dos dons e talentos que o Senhor nos dá. Deus nos perdoe em nome de Jesus, e obrigado porque o Senhor nos aceita pela graça do Senhor. Nós somos pecadores miseráveis, mas fomos salvos pela graça. Então, Pai Santo, em nome de Jesus, agora que fomos aceitos de graça, vai transformando o nosso coração. Deus não nos deixa tratar o Senhor como qualquer um. O Senhor é o Rei da glória. Pai, ajuda-nos a amar-te sobre todas as coisas. Pai, ajuda-nos a priorizar-te, Pai. Tu nos amaste de maneira maravilhosa. Então, Pai, poderosamente, abra os céus e desce aqui. Se Tu persuadires o nosso coração, Senhor, nós jamais poderemos resistir-te. Então, Senhor, por favor, venha ao nosso encontro, toma a nossa vida, fala a nossa alma, e transforma o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Imaginem, queridos amigos e irmãos, que vocês saíram de casa e vêm para a igreja adorar a Deus. E, de repente, vocês entram na igreja, mas o cenário já não é mais de culto. Nós estamos agora diante de um tribunal. E você, então, ali começa a ouvir os encargos, as acusações, e não consegue, querido, ver o rosto da pessoa que é o réu. Mas, de repente, então, você ouve se levantar uma testemunha e outra, de fato, reafirmando as falhas do réu e a falta de compromisso no crime que ele comete, e ele está sendo acusado de ofender o Deus eterno. E, de repente, então, o jurado se reúne e dá a sentença, e você, por curiosidade, olha para a face do réu, e qual não é a sua surpresa quando você vê no rosto do réu a sua própria face? E aí, então, começa a ser lida para você a sentença. Irmãos, esse texto aqui é muito forte. Malaquias começa o seu livro com a palavra sentença. Malaquias significa mensageiro, é uma abreviatura de mensageiro de avé. E, queridos, Malaquias escreve em um tempo muito especial do povo de Deus. Sabe por quê? Deus tirou o povo do exílio com os Orobabel. Depois de algum tempo de desânimo, Deus trouxe Esdras para um momento de grande pregação e reavivamento espiritual. Depois, Deus manda Neemias para voltar a edificar as muralhas de Jerusalém. E quando Neemias volta para ser governador uns anos voltando à Pérsia antes de ter o seu governo definitivo em Jerusalém, esse povo se esfria diante de Deus. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, queridos. E ele é uma reação à frieza, à falta de ânimo, ao pecado, ao desprezo que o povo de Israel tem para com o seu Deus. Ah, amados amigos e irmãos, Deus dá tantos benefícios ao seu povo. Deus retina o seu povo. Deus dá o melhor para o seu povo. E nós encontramos aqui o povo desprezando o culto a Deus. Há adultério no meio do povo de Deus. Ninguém tem expectativa da vida do Messias. As pessoas cumprem o seu culto por obrigação. Elas já não oram mais como deveriam orar. Elas já não estudam mais a palavra. Elas já não adoram a Deus com todo o seu coração. Elas têm uma fé fria, uma fé morna. E por causa disso, Deus levanta a Malaquias. E na sua profecia, Ele começa na sua mensagem dizendo, sentença pronunciada. Amados irmãos, ao olhar para esse texto, nós vemos aqui a sentença de Deus. E eu espero sinceramente, amados irmãos, que nós não sejamos considerados culpados hoje diante do tribunal do Senhor. Porque ele lê no texto a sentença de Deus, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa é a mensagem. A sentença de Deus. Eu espero sinceramente que você não seja o réu. Mas se você for o réu, clame hoje o perdão, a compaixão, a misericórdia do Senhor. E Ele poderá fazer restauração para a sua vida, perdão para o seu coração e renovar o seu primeiro amor para que Cristo Jesus seja o maior amor da sua vida. O texto nos revela a sentença de Deus. A sentença de Deus, amados irmãos, revela o seu amor eletivo. A sentença de Deus revela o seu amor eletivo. Eu fico perplexo porque essa sentença começa com algo tremendamente positivo. Ela começa com o amor eletivo de Deus. Deus diz ao seu povo, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E é impressionante, amados irmãos, que o povo está com o coração tão endurecido que eles são capazes de dizer, ah Deus, que conversa fiada, no que o Senhor nos tem amado? E o Senhor disse, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E Deus mostra, amados irmãos, que esse amor é um amor de eleição, sabe por quê? Porque os dois foram tremendos pecadores, jamais baseado em mérito à eleição do Senhor. Esaú foi um homem dado aos prazeres, dado ao pecado, dado à violência e dado também aos prazeres deste mundo e não obedecia a seus pais. Mas Jacó foi um mentiroso, um enganador, um trapaceiro. E Deus é um Deus de graça e diz ao seu povo, não foi Esaú irmão de Jacó? Gêmeos do mesmo vento, pecadores inveterados. Mas diz o texto, todavia, amei a Jacó. Porém, aborrecia Esaú. E aí Deus conta para eles o que fez, irmãos. Deus diz aqui no versículo de número 3, fiz, porém aborreci Esaú, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Sabe do que o Senhor está falando? Nabucodonosor, amados irmãos, veio no império neobabilônio conquistando para si todas aquelas nações, destruindo povos, chegou e dominou até o grande Egito. E Edom foi assolado pelos chacais do deserto, foi destruído, foi dizimado. Mas Deus é tão bom que Israel também foi castigado e Judá por causa de seus pecados. Mas Deus deixa o seu povo depois de 70 anos voltar do exílio e de voltar a construir o templo para que o Senhor seja adorado, voltar a edificar os muros da cidade, voltar a ouvir a palavra de Deus naquela nação onde nasceria o Messias. Mas Edom, Edom, não vai poder se reedificar. O texto diz para nós aqui, olha para a sua Bíblia no versículo de número 4. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar. Edom odeia Israel. Edom sempre perseguiu o seu irmão em toda a história do povo de Deus e ele quer imitar a Israel que edificou de novo. Eles diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Deus diz, eu vou colocar a mão sobre Edom. Eu preteria Edom. Edom está entre aqueles que eu odeio. E Deus está dizendo o seguinte, ele vai construir, mas eu vou destruir. Eu vou chamar a terra dele de terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E aí Deus diz a Israel, vocês vão ver tudo o que eu vou fazer contra Edom. Eu vou fazer a minha mão de ira cair sobre ele. E quando eu fizer isso, vocês vão reconhecer, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Irmãos, Deus começa a sua sentença dizendo ao seu povo que o ama. Amados irmãos, Deus poderia lançar todos os seres humanos no inferno e Deus continuaria sendo justo porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Há pessoas que tremem diante da doutrina da eleição dizendo que ela é uma doutrina injusta, mas ela não é uma doutrina injusta. todos mereciam ir para o inferno. Ela seria injusta se fosse com base no mérito porque ninguém é melhor do que o outro. Todos são pecadores. Mas Deus que pode mandar todos para o inferno resolve soberanamente e fazer assim, você merece ir para o inferno, mas eu vou tirar você, vou tirar você, vou tirar você, vou tirar você. E Deus fez isso com o povo de Israel. Deus fez isso com Jacó. Deus diz, eu vou pesar a minha mão sobre Esaú, mas vocês são meu povo escolhido. Olha como eu amo vocês. Esaú vai ser destruído com a sua descendência, mas vocês vão permanecer. Eu vou mostrar a minha glória em Esaú e vocês são o objeto do meu amor. Irmãos, é maravilhoso demais. Entender que se você está aqui e crê em Cristo Jesus, é porque Deus te amou. Ela diz que mudou o versículo. A Israel, Deus diz, amados irmãos, lá em Jeremias, se eu não me engano, 31.3, faz o seguinte, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Sabe por que? Deus atrai você e perdoa você, salva você em Cristo Jesus, porque mesmo você não merecendo Deus soberanamente na eternidade resolveu te amar. O primeiro texto que o presbítero Luciano leu no culto dessa noite é maravilhoso, amados irmãos. Ele diz assim, bendito Deus e Pai, nós devemos adorá-lo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí diz o texto, assim como nos escolheu nele, Deus escolheu você em Cristo se você crer no Senhor. Antes da fundação do mundo, antes que Deus criasse tudo, Deus escolheu você que crê em Cristo. Olha como você foi amado para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus separou você do mundo para ser santificado. E aí diz o texto, que em amor nos predestinou para Ele. Deus amou você. Se você está aqui e crê em Jesus e é salvo, Deus separou você antes da eternidade para a salvação. E em amor nos predestinou para Ele, diz o texto, para a adoção de filhos. Você era filho da ira, mas Deus resolveu te adotar. Para a adoção de filhos, em nome de Jesus Cristo, segundo, o beneplástico da sua vontade que Ele propuseram em Cristo. E aí Ele diz que faz tudo isso para o louvor da glória de sua graça, a qual Ele nos concedeu gratuitamente. O amado irmão, nenhum homem é salvo pela sua capacidade. A Bíblia ensina que nenhum homem tem a capacidade natural de crer. A Bíblia diz que o homem está morto espiritualmente e a Bíblia ensina que alguém só crê quando o Espírito Santo vem e semeia nele o princípio de nova vida e Ele nasce de novo espiritualmente no coração e Ele abre os olhos e aí Ele vê Cristo e então Ele crê e se atira nos braços do Senhor. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte, irmão, se você está aqui hoje, Deus está dizendo que te ama, te amou na eternidade, que apesar de tudo que você fez de errado, graciosamente te escolheu, te separou para a rede, mandou Cristo na plenitude dos tempos para te salvar. O que você tem reclamado das dúvidas que tem enfrentado? Deus deu o único filho dEle na cruz por você. Deus te ama e você muitas vezes. Será que Deus me ama mesmo? Porque a crise financeira assolou a sua casa e você disse, Senhor, no que o Senhor me tem amado? Preste atenção, irmão, Deus deu o próprio filho dEle na cruz para apagar os teus pecados. Você que merecia a ira de Deus tanto quanto eu, merecia ir para o inferno, Deus em Cristo Jesus te ama e na Bíblia Ele diz que colocou o coração em você antes que o mundo ouvesse. Que amor maravilhoso é esse, irmão? É uma música que eu gosto muito e canto o texto de Jeremias 31, 3. Ela diz assim, Mesmo que às vezes tenha que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo e assim como eu te fiz vencedor, se não vale que passares junto a ti, eu estarei, se no deserto andares, tua sombra serei, seja no calor do dia ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. E no coro, o autor canta Jeremias 31, 3, dizendo, com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida, com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei, chamei-te pelo nome, tu és meu. Meu irmão, você foi amado, você foi amado antes que o mundo houvesse. Você é uma ovelha dada a Jesus pelo Pai, e o Pai diz que das mãos dele ninguém tira você. As circunstâncias não te afastam do Senhor Jesus, as enfermidades não tiram você das mãos de Jesus, os enganos e traições dos homens não podem separar você do amor de Deus. Você foi amado antes que o mundo houvesse, nunca ninguém te amou como o Salvador. Ainda que tenham traído você, ainda que pessoas tenham pisado em você, ainda que pessoas não tenham tratado você com a dignidade que você merecia ser tratado, você não precisa se sentir envilecido, empobrecido, miserável. você é amado por Deus. Ele deu o próprio Filho por você. E nessa noite, você agradece então ao Senhor. Você deixa o espírito de murmuração de lado. Irmão, se nós entendermos isso que o texto está dizendo, nós temos que ser as pessoas mais felizes da terra. Ainda que passemos por lutas e tempestades, nós somos amados, e o coração de Deus para conosco jamais vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. A sentença de Deus revela o seu amor eletivo. Mas se você está aqui, pastor, e como é que eu vou saber se eu pertenço entre a esse povo que Deus escolheu? Se você tem consciência de pecado, se você se arrepende dos seus pecados hoje, pede perdão, Senhor, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que Ele morreu na cruz por você, crê que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, se você invocar dizendo, Jesus, perdoe-me de meus pecados, eu creio que Tu és o meu Salvador, toma a minha vida. A Bíblia diz que todo aquele que invocar, o nome do Senhor será salvo. Você faz parte desse povo. Se você crê em Jesus, não tenha medo. Você está nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus pelo seu maravilhoso amor. A sentença de Deus revela o seu amor eletivo. Que bênção. A primeira sentença que começa com uma boa notícia como essa, louvado seja o Senhor. Mas a sentença de Deus, irmãos, não continua só com o seu amor eletivo. O texto nos ensina que a sentença de Deus revela o desprezo sacerdotal. A sentença de Deus revela o seu amor eletivo, mas a sentença de Deus revela o desprezo sacerdotal. E, amados irmãos, aqui está falando dos sacerdotes que ofereciam sacrifícios no templo. Mas o Novo Testamento se aplica a cada um de nós, porque a Bíblia diz que cada um de vocês que crê em Cristo Jesus estão assentados aqui. São sacerdotes de Deus. Qual é o desprezo dos sacerdotes? Deus é maravilhoso. Ele começa com a ilustração. Imagina um menino pequeno com seu pai. Imagina o meu filho estar ali faltando com respeito comigo. Eu não vou tolerar. Ele tem que me respeitar. O texto diz o filho honra o pai. Mas imagina alguém que tem o escravo, o servo honra o seu senhor. E ele diz para nós, então, se eu sou o pai, Deus não afaga o seu povo. Onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. E ele vai dizendo ao povo, vocês sacerdotes têm que desprezar do meu nome. E aí os sacerdotes, Deus diz, nossa, o senhor está equivocado, o senhor está doido. O que é que nós temos desprezado do teu nome? O que é isso, Deus? E Deus olha para aqueles caras de pau, irmão, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Ele diz, vocês estão oferecendo sobre o meu altar pão imundo. A mesa da proposição, irmãos, tem um pão. E aquele pão tem que ser trocado para permanecer novo. E ali está um pão velho. Mas ele diz, ainda pergunto, eles estão pergunto, em que temos profanado o teu nome? O senhor diz para eles, vocês estão dizendo que a minha mesa é desprezível e impura. A mesa do senhor no Novo Testamento é a Santa Ceia. Aqui no texto, se refere ao altar. Eles dizem, a mesa do senhor é impura. O que esse povo está fazendo, irmão? Sabe o que eles fazem? Eles já não têm mais temor de Deus. Eles têm que dar oferta. A situação econômica deles é difícil. Então, eles fazem o seguinte, eles têm uma ovelhinha que foi apanhada pelos lobos e dilacerada no campo. Eles disseram, essa aqui está mais ou menos, vamos levar lá para o templo e oferecer para Deus. Aí tem outra lá, que caiu numa vala e quebrou a perna e não consegue mais andar. Outra cujo lobo mordeu e está sem perna. Não, vamos dar essa daqui para o senhor. O outro que é cego, não enxerga e Deus na lei diz que tinha que dar o melhor cordeiro de um ano sem defeito, mas eles oferecem o pior para o senhor. E Deus diz a eles, faça um banquete ou chegue para o seu governador e diz assim, governador, eu amo tanto o senhor, eu quero lhe oferecer um animal. chegue para ele com ovelha sem perna e você vai ver o que ele vai dizer. Ou leve para ele um animal cego, como é que ele vai tratar você? Faça-me o favor. Deus está dizendo para esse povo, vocês têm que me oferecer o melhor. É isso que ele vem dizendo para eles aqui, irmãos. E aí, então, no versículo, amados irmãos, de número 11, o senhor diz o seguinte, nessa exposição tão preciosa, ele faz aqui uma profecia, porque nesses dias, amados irmãos, o mundo inteiro não teme a Deus, a judeus na diáspora, mas aqui, Malaquias está profetizando o que aconteceria depois da vinda do Messias. Ele diz no versículo 11, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Aqui está dizendo o que aconteceria quando o evangelho se espalhasse por toda a terra, o nome do senhor seria grande em todas as nações, em todo lugar lhe é queimado incenso, aqui é um sentido figurado, e trazido ofertas puras, nós adoraríamos ao senhor com nossa vida em espírito e em verdade em todos os rincões da terra. E Deus diz por quê? Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o senhor nos exércitos. Deus diz, vocês são judeus, vocês são a minha herança, vocês têm que me adorar com o melhor, mas as nações da terra vão ensinar para vocês como o meu nome tem que ser adorado. O meu nome é honrado em todas as nações, mas vocês mesmo sabendo disso, vocês não adoram o meu nome, é o que Deus diz a eles, irmãos, no versículo 12, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do senhor é imunda. Eles não vão dar para Deus o pior mesmo. Dizem, que conversa fiada, isso é besteira, é palhaçada, vão pegar aquelas moedinhas ali, botar no gasofiláceo, Deus não é o dono de todas as coisas, é que se vive, eu não preciso do meu dinheiro. E se oferece para Deus o pior. E eles dizem assim, vocês estão dizendo que a mesa do senhor é impura e que o senhor oferece nela a comida desprezível, para Deus o pior. Era isso que aquele povo fazia. E eles ainda diziam assim, ah, meu Deus, que canseiro e procurto, que coisa ruim dá uma oferta, é mais ou menos, você está lá assim, queridão, na sua televisão, quatro e meia da tarde, você que gosta de futebol, vasque e flamengo, tem encontro cinco horas, você vem todo domingo às cinco, a mulher vem às cinco, vai começar às cinco, você fala, ah, meu Deus, porque que esse culto tem que ser nessa hora, vasque e flamengo, que cara, vem para o culto e fica no celular, olhando o resultado dos homens e lendo a Deus. Que canseira, que tédio. Irmãos, esses homens fazem do culto algo pediúso. Irmãos, eu sou professor de pregação no seminário e uma das coisas que eu ensino aos seminaristas é o seguinte, a Verano Jefferson foi meu aluno, já ouviu isso mais de uma vez, em tediar as pessoas com a palavra de Deus é pecado. O pregador que prega e é tedioso e não tem fogo na alma e não expõe com fidelidade a palavra e não abençoa o seu coração, ele está pecando, porque a palavra de Deus não é tediosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os propósitos do coração e pode dividir o indivisível alma e espírito, amados amigos e irmãos. Como nós, amados irmãos, cultuamos a Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Minhas ilustrações iam entrar depois, mas eu não aguento me segurar. Imagina, irmão, a gente vem para o culto, a gente vem para o culto, e aí tem uma música que você está cantando aqui, eu vejo a glória do Senhor, eu vejo a glória do Senhor, eu vejo a glória do Senhor, eu vejo a glória do Senhor aqui. Sua mão, seu poder sobre mim. Você canta desplicente. Uma das coisas que eu tenho falado com um rapazinho que está sentado com a mãe dele ali em cima é o seguinte, meu filho, Deus não precisa do seu louvor. Se você for cantar para Deus, cante direito. Deus é o rei da glória. Ele é o criador de todas as coisas. Se não bastasse, deu o seu filho por nós. Se não bastasse, colocou o seu espírito em nós. Se não bastasse, nos perdoa de todos os pecados, todos os dias. Como é que eu vou atuar na adoração a Deus como se ela fosse coisa disso a menos? Como eu vou cantar com desplicência na presença daquele que diz que eu devo servir com alegria e celebrar diante dele com todo o meu coração? Amados irmãos, quem ama o Senhor, canta com todo o coração, Senhor. Irmãos, hoje à tarde eu vi um vídeo de um coral americano cantando Aleluia de Randall e de repente no meio do culto quando o povo termina o povo não aguenta e todo mundo levanta e começa a aplaudir. Eu fico imaginando aqueles compositores como o Pá, como o Randall com grande arte colocavam a sua alma e faziam peças brilhantes para que o nome do Senhor fosse honrado. Ah, meu querido irmão, como é que você vem aqui? Você canta assim, Deus dos antigos... O que é isso, irmão? Para com isso! Deus não quer o resto da sua vida. Quando você vem para a igreja, você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus que fala com você. Você tem que cantar com alegria, derramar a sua alma no canto. Irmãos, o texto lida em Isaías, Deus diz assim, quando vocês oram, eu não quero nem ouvir as orações de vocês. Que coisa triste, irmão, que nós estamos oferecendo para o nosso Deus. E aí o Senhor bate neles, dizendo, vocês oferecem o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? O que nós temos oferecido para Deus, amados irmãos, na nossa vida? Deus é o maior amor da nossa vida? Paulo, amados irmãos, falando sobre isso, vem nos trazer à mente aquela máxima antiga muito preciosa que diz o seguinte, que quando não há vida no culto, porque não há culto na vida. Certo? Isso não está na Bíblia. Eu estou dizendo que Paulo nos lembra essa máxima preciosa, que quando não há culto na vida, não há vida no culto. Quando Paulo nos lembra essa máxima, quando ele diz em Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, toda a sua salvação, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, você tem que doar toda a sua vida, santo, ou seja, você deve fugir do pecado, vivo, santo, e é agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que é o vosso culto espiritual, a ideia do texto. E aí Paulo diz, e não vos conformeis com este século, pare de imitar o mundo, mas transformai-vos, passe por uma metáfora espiritual, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Irmão, quando a gente ama a Deus e cultua a Deus, a gente não precisa imitar o mundo, nós vamos ser transformados pela palavra e não importa a circunstância que vivamos ou enfrentemos, nós saberemos que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Até uma fechada que a gente leva do pastor no trânsito. A vontade soberana de Deus, foi sem querer, Alessandro, me desculpa. O Alessandro disse que esses dias, semana passada, eu tive uma fechada nele no Guarai, disse que depois eu levantei a mão e fiquei orando no carro, assim eu nem vi. Mas irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que a nossa vida, amados amigos e irmãos, tem que ser um culto a Deus e Deus não precisa da sua sobra, Deus não precisa do seu resto, nunca ninguém te amou como o Senhor, ofereça para o Senhor o melhor, ofereça para o Senhor o melhor do seu tempo, se você puder levantar de manhã, sentar e ler a Bíblia, vai ser algo maravilhoso para o seu coração. Oh irmão, separe tempo para Deus, separe tempo para falar com o Senhor, separe tempo de oração, pelo menos irmão, 15 minutos para ler a Bíblia e 10 minutos para orar, ou 20 minutos para ler a Bíblia e 10 minutos para orar, e diga, Senhor, eu te amo, tu és o maior amor da minha vida, Senhor, enche-me com teu espírito, abençoa meu coração, transforma o meu viver, irmão, ofereça-se a Deus como um sacrifício vivo e Ele vai te santificar e você vai viver para a glória de Deus. Eu comentei com os irmãos que vieram no culto do sábado aqui ontem à noite, eu dizendo o seguinte, irmão, quando eu amanheço um dia e não leio a minha Bíblia e não oro, meu dia é um dia perdido, eu fico agoniado, angustiado, eu não sei porquê, eu começo, tem vezes que a gente tem que chegar aqui na igreja e aconselhar às 6 horas da manhã, né? E de repente, então, vem uma coisa, vem outra, vem outra, e o diabo abarma tudo para a gente não ter aquele tempo com o Senhor. E de repente, então, eu começo a ficar chateado, irritado, e dou uma má resposta em alguém, e o coração aperta, e aí eu me lembro no meio do dia, pai, eu sei, faltou o meu momento que está com o Senhor. Então, irmãos, eu tenho priorizado na minha vida, sabe? Tem meu tempo com o Senhor, sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não posso fazer nada, Ele deu o Seu Filho por mim, como é que eu não doarei a minha vida a Ele? Você precisa fazer isso também, entregue-se totalmente ao Senhor, e você verá mais bênçãos de Deus manifestando-se em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meu irmão? A sentença de Deus revela, amados amigos, o desprezo sacerdotal. Você é sacerdote, você tem desprezado o Senhor? Se isso tenha acontecido na sua vida, hoje peça perdão, e clame o Senhor, reconcilie-me contigo em nome de Jesus. Amém. O texto em último lugar é uma sentença, irmãos, uma palavra dura. Nos mostra que a sentença de Deus, em primeiro lugar, ela revelou o seu amor eletivo. A sentença de Deus, também revela o desprezo sacerdotal, mas a sentença de Deus revela a repreensão do Senhor. A sentença de Deus revela a repreensão do Senhor. Vamos repetir comigo? Vamos lá? A sentença de Deus revela a repreensão do Senhor. Senhor, versículo de número 9, olha o que Deus diz aqui. Eu já expus do 1 ao 8, e do 11 ao 13, olha o 9 que diz. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. Deus fala, vai orar, meu filho, para que Ele conceda a sua graça. Deus fala, mas, com tais ofertas na vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, amados irmãos, é um grande comunicador, e Ele usa a diatriba, amados irmãos, botando o povo como seu aponente imaginário, e lança mão de perguntas, para nos fazer avaliar a nossa vida, com a maneira que nós temos vivido. Deus vai se agradar de nós. Deus diz, vai orar, mas você tem priorizado Deus mesmo na sua vida, Deus está repreendendo o seu povo, irmãos. E no 10, Ele é mais forte ainda, quando diz, tomara o verso entre vós, quem fechasse a porta, já pensou, irmão, Deus falando isso aí, tomara o verso do Guaralhóis, quem fechasse a porta da igreja, misericórdia, Senhor, nunca fale isso aqui, em nome de Jesus, quem fechasse a porta, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar, para que vocês parassem de cantar para mim, e parassem de orar, eu não tenho prazer em vós, irmão, que palavra dura. Se Deus disser isso aqui para mim, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar a igreja, pode parar tudo, eu não tenho prazer em você, diz o Senhor dos Exércitos, não aceito a sua oferta. E no 14, o Senhor amaldiçou o povo, Ele diz, pois maldito seja o enganador, você que está achando que zomba de Deus, ele não está vendo as coisas, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece o Senhor, um defeituoso. E o Senhor diz, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, isso é algo muito sério, muito sério, Deus repreende o pecado do seu povo. Deus não aceita a oração de um povo hipócrita, amados irmãos. Deus amaldiçoa o povo, que não ama a Deus de verdade, e não se entrega de todo o coração, Senhor. Deus repreende o povo de Israel, e Deus repreende hoje também, o seu e o meu pecado. Irmãos, nós temos que fazer uma análise sincera da nossa vida, como nós temos vivido diante da presença do Deus eterno. Eu me lembro, amados irmãos, uma vez, lá em Santiago, a igreja chilena não tinha o costume de disciplinar. Doutor Lodioli já tinha dito que as igrejas reformadas do norte, apesar de serem muito comprometidas com as escrituras e abominaram o liberalismo, muitas delas tinham dificuldade com a disciplina. E aí, amados irmãos, nós aplicamos uma disciplina na igreja. E uma irmã muito querida que tinha chegado à igreja, descendente de árabe, eu comia na casa dela, tinha duas filhas jovens, e naquele dia que ela viu que alguém foi afastado da disciplina por uma administração incorreta de recursos, e uma semana depois, outra pessoa foi disciplinada por uma má conduta sexual, aquela mulher estava dizendo, como eles têm coragem? Eles são pecadores igual a nós. Como eles nos disciplinam? E, amados irmãos, muitas pessoas têm falado que a igreja do Guaradois é uma igreja disciplinadora. Mas, irmãos, nunca a liderança de vocês se considera melhor do que vocês. Mas Deus diz na sua palavra, amados irmãos, que a sua disciplina é uma prova de amor. Se Deus não estivesse preocupado com o povo de Israel, amados irmãos, Ele não teria mandado Malaquias pregar essa mensagem. É porque Ele ama o povo, amados amigos e irmãos, que Ele está dizendo ao povo que não está aceitando as suas orações e que vai amaldiçoá-lo porque Ele é infiel a Deus, Ele não dá o melhor do seu tempo, Ele não serve ao Senhor com alegria, Ele serve com enfado, Ele não oferta o que tem de melhor para Deus. Então, Deus está repreendendo o seu povo, na esperança de que, amados irmãos, essas pessoas se arrependam. O texto de Hebreus, amados irmãos, é muito claro no capítulo 12, quando diz o seguinte, Filho meu, não menosprezas a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige, mas se estás sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados, e não filhos. Se Deus confronta os seus pecados, meu irmão, se Deus te chama ao arrependimento, é porque Ele te ama. Eu estou lendo, amados irmãos, uma nova biografia de Jonathan Edwards, de um dos maiores historiadores americanos da atualidade, George Marsden. E naquela biografia, amados amigos e irmãos, ele nos conta um momento clássico, quando Jonathan Edwards vai pregar o maior sermão da história dos Estados Unidos, e algumas pessoas zombam naqueles homens de Deus, dizendo que os puritanos eram maus, e isso enfatizava o pior. E Jonathan Edwards, depois de ser influenciado pelo ministério de Whitefield, já tendo vivido um avivamento cinco anos antes em sua igreja, Whitefield prega em 1740 em sua igreja. E Edwards, então, é profundamente impactado e é chamado por Deus para voltar a buscar o avivamento. Então, em 1741, ele vai pregar na cidade de Enfield. E ele começa, amados amigos e irmãos, a pregar aquele sermão de uma maneira muito vívida. Ele diz, como as nuvens se escurecem no céu, a ira de Deus vai trovejar sobre vocês, pecadores. Ele diz, e você, querido pecador, tem o peso de chumbo que não se pode levantar, e se a mão de Deus não te sustentar, você vai ser arremessado no inferno agora. Você está como alguém que está caminhando sobre uma terra podre, e se a mão de Deus vai te segurar, você vai ser lançado no inferno agora. E aí, então, queridos, ele dizia o seguinte, você está como alguém que caminha sobre uma linha fina, muito tênue, e a chama está chamuscando a linha, e agora, você vai cair, você vai se precipitar. O sermão parece muito duro, mas no final, queridos amigos e irmãos, ele tem uma advertência tão graciosa, dizendo ao povo o seguinte, para que vocês não sejam lançados no inferno, se arrependam de seus pecados, creiam que o Filho de Deus morreu por vocês, confessem seu pecado a Deus, chorem por vossas faltas, clamem o perdão do Senhor, e Ele vos restaurará. Mas, amados irmãos, quando Edward pregou aquele serrão, o Espírito Santo tomou o povo, e as pessoas começaram a gritar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Uns agarraram na coluna da igreja, achando que iam ser lançados no inferno naquele momento, e Edward não conseguiu, no final do sermão, fazer a exortação da misericórdia, mas, mesmo assim, o Espírito Santo converteu muitas pessoas naquela mensagem. Irmão, eu quero fazer uma pergunta para você. Que pai ama mais um filho? Um pai que disciplina o filho com firmeza e com amor? Ou um pai relapso que deixa o filho fazer o que ele quer e nunca o disciplina? Que tipo de filho vai sair da casa em que o pai só dava risada quando o menino xingava palavrão, quando o menino fazia gestos observos, quando o menino desrespeita a professora, e o pai, ah, 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 olha o meu filho, como ele é inteligente. De uma casa onde o pai vê o filho fazendo tudo de errado. Ensina conforme as Escrituras. Em primeiro lugar, ensinamento, irmão. Ensina, ora com o filho, e quando o filho não obedece, porque é pecador e não vai obedecer, então ele usa a varinha sábia que Deus proclamou na sua palavra, sem violência, sem excesso, mas para mostrar que o pecado machuca e dói, esse é o ensino de Deus nas Escrituras. Quem ama mais o filho? Deus, irmão, disciplina o seu povo, porque ele ama. E essa palavra, irmãos, ela termina dura, mas eu quero dizer para você o seguinte, se Deus hoje confronta a minha vida e a sua, e não chama o arrependimento de nossos pecados, é porque ele quer nos abençoar, ele quer nos perdoar, ele quer mudar o seu coração. Existe alguma coisa na sua vida, amados irmãos, alguma coisa que está apagando o Espírito Santo de Deus? Existe alguma atitude sua que está te afastando do Senhor? Existe algum erro que você tem cometido, que tem sido escândalo para o Evangelho? Existe alguma atitude sua que te impede de conhecer mais a Deus? Nessa noite, querido, se você está em pecado, que tipo de programa você assiste na sua televisão quando você está só? Você acha que isso agrada o Espírito Santo? Que tipo de coisa anda na sua cabeça quando você fica sozinho na frente do seu computador? Isso agrada o Espírito Santo? Que você fala sobre os seus irmãos? Alegra o coração de Deus? A maneira como você reage diante das aflições exalta o Senhor? Querido, se você tem pecado, graças a Deus, o Deus que nos confronta, é um Deus que perdoa pecados, e deu Cristo para morrer na cruz por nós, cujo texto nos apresenta uma sentença. A sentença de Deus revela o seu amor eletivo, a sentença de Deus revela o desprezo de nosso pecado dos sacerdotes, a sentença de Deus revela a repreensão do Senhor. Meu querido irmão, que você hoje se arrependa de tudo que tem cometido contra Deus. Diga, Senhor, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, eu quero te oferecer o meu melhor. Que você, querido, não seja somente repreendido pelo Senhor, mas que você se alegre em Deus, e tenha a alegria de dizer que Jesus Cristo é Deus, deu sua vida por mim, dou minha vida por Ele. Eu o amo, eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Que a sua vida seja uma vida de culto, que a sua vida agrade a Deus, que você resplandeça a luz de Jesus, onde você estiver, e que Deus se agrade em você, por causa da sua graça em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Deus eterno. Eu quero convidá-lo nessa hora.